O jogo tá quente, o jogo tá pegado, o Marcelão tá no jogo, olha isso, o Marcelão tá no jogo Filmou, filmou, você filmou? Eu vou mandar pro Leandro Aplaudiram o Marcelo, 5-8 O Marcelo tá carregando, olha isso Toma! Toma! Aqui é Marcelo, aqui é Serginho Melhor quanto o Barba aí, 68 O do cutra Boa 8 Fora, fora, fora Eu soube, eu soube Eu soube, eu soube